ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete, de entrevista, de fofoca, eu sempre falava a mesma coisa, de amelidade, ainda bem que eu falei fora do microfone que não deu pra ouvir muito, deu pra ouvir, fica tranquilo, o microfone é bom e aí todo mundo ouviu, já segue as nossas redes sociais aqui, não vou nem já me desgastar um pouco mais assuntos, já segue as nossas redes sociais porque a gente faz um conteúdo daorinha, tem basquete, tem muita coisa, tem diversão, tipo chori, tipo churi, é isso, é isso, siga também as redes sociais do canal Chua, que é aqui que você vai ter acesso a todas essas entrevistas que a gente tá fazendo, entrevistada de hoje também, a gente tá arrasando no fundo, tá sensacional, tá pesada essa mesa aqui, tá pesada, hoje tá difícil, tá difícil superar, é, cada dia a gente tá superando, é impressionante, então aproveita que tem uma playlist com vários, já passamos de 30 entrevistas pra mais assim, então tem muita gente da hora, a gente traz sempre as pessoas que estão relacionadas ao basquete, seja dentro da quadra, fora da quadra, que trabalham com basquete de outras formas e de outros esportes, vamos começar a trazer de outros esportes, né, também, isso, amém, amém, vamos seguir também as redes sociais da Live Sports, nosso parceiraço aqui, sem eles a gente não teria esse estúdio maravilhoso, eles tem muito a ver com o convidado de hoje, calma, calma que a gente já vai chegar lá, calma que a gente vai chegar lá, porque tudo se mistura aqui, é um grande, uma grande mistureba, e quem é o nosso parceiro morgue, né, sem ele a gente não pagaria, nossas continhas aqui, mas vamos, vamos falar da, claro, da KTO, o seu site de apostas, tá aqui o QR Code na tela, aponte o seu celular, obrigado, Gabriela, por fazer esse grande apontamento aí, porque eu não, eu sempre erro, né, eu coloco, eu sempre faço assim, né, então aí tá lá, é, então é isso, KTO.com, acessa lá, faz seu cadastro, no seu primeiro depósito, use o código GIOVA e ganha um bônus de vinte por cento, né, então você vai lá, você aposta em futebol, em vôlei, em tênis, mas é o nosso lema, é, o nosso lema é o seu, aquele de sempre, né, não, não assistimos esportes, não acompanhamos esportes menores, então vai lá e aposta no basquete, tá, gente? Então, já vamos apresentar o nosso queridíssimo convidado, multicampeão do NBB, quando era a Liga das Américas, agora é BCLA, mas era a Liga das Américas, ganhou, aí ganhou o Intercontinental, aí saiu do país, tá ganhando tudo, aí tá com a seleção feminina agora, vencedor, tá louco, tá louco, é, muito obrigado, Neto, técnico da seleção brasileira, feminina e do Petro Luanda, é isso? Petro de Luanda, é isso aí, muito obrigado, Netão. Obrigado, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, assisto sempre, 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 matar saudades, né, vocês, Gabi, Gui, Gui, o cara que eu sou meio suspeito pra falar, um cara que eu admiro demais, assim, por tudo, assim, desde que eu cheguei na seleção, quando eu cheguei na seleção ainda era um moleque, né, assim, como treinador, mas como treinador, o Gui já é um super jogador, um cara que já era super renomado, um cara que me tratou, assim, cara, sempre com muito carinho, me ensinou muitas coisas, depois quando eu vi também pro Flamengo, a gente ficou aí, rival, né, tempos difíceis aí, mas sempre, cara, com muito respeito, então, cara, eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Nós também, né? Que honra, passei muita raiva, confesso, só eu sei o que eu passei com esse Flamengo, meu Deus do céu, né? Foi difícil pra mim. A gente passava raiva, mas ele é tão fofo e doce, gente, que não tem como, você passa raiva na hora, e depois você não tem como ter ódio dele depois, então fica tranquilo que a gente te ama e te adora. É recíproco, viu? É, que bom. A gente tá muito feliz que você veio aqui, principalmente depois do título com as meninas, mas também a gente fala da sua carreira, de tudo, que a gente vai se estender um pouco aqui sobre... Vamos começar do básico, eu sei que a gente tem muita coisa pra falar, mas, tipo, como que você adentrou ao basquete? Você jogou, você não jogou? Você já virou técnico? Como você virou técnico? Ó, jogar aqui nesse meio é difícil de falar, né? Esse meio de jogar... Eu joguei de uma forma, categoria de base, né? Sou do interior de São Paulo, sou de Itapetininga, e ali praticamente me formei, ali, minha formação foi ali sair só pra fazer faculdade, quando eu vim pra São Paulo, em fazer educação física aqui na USP, então foi com 17 anos, entrei de uma forma precoce. As coisas na minha vida aconteceram muito de uma forma precoce, assim, pra entrar na faculdade na USP com 17 anos, foi uma coisa que também foi muito cedo, e ali eu comecei a querer continuar a jogar, e de uma forma, assim, tinha muita vontade de jogar em um time bom e tal, porque sempre joguei, mas em nível baixo, assim. E aí eu vim pra cá e falei, ah, vou fazer um teste no Corinthians. O técnico era o Vagnão. Ah, é? O PT, Luizão. Nossa, que legal. Eu já tô começando a falar a minha idade aí, mas tudo bem, não tem nenhum problema. E aí eu lembro que era uma... ainda era juvenil, né? Naquela época ainda falava juvenil, não tinha subs ainda, né? Era juvenil. E aí eu falei, ah, comecei a treinar, só que imagina, eu estudava na USP, ia treinar no Corinthians. Praticamente atravessava a cidade. Totalmente. O que aconteceu? Comecei a tomar bomba e um monte de disciplina, porque era período integral a universidade. Eu entrava às sete e meia da manhã, saia às cinco e meia da tarde. Na USP tem... Aí, eu falei, comecei a tomar um monte de pau, meu pai falou, cara, é o seguinte, você decide, o que você quer fazer? Ou você quer jogar, ou você quer as duas coisas e não tá dando certo. Então, mas você não vai bem lá, jogando, e nem no estudo já tá reprovando. Então, o que você quer? Falei, ah, deixa eu... vou estudar, então. Entendi. Vamos fazer alguma coisa que eu acho que eu tenho mais futuro, assim. E acabei parando de jogar e fui estudar, me formei, no último ano, tive um convite pra ser... e aí, a gente se conheceu, conheci sua mãe também, que eu fui treinador do paulistano. Ali que começou tudo. Vi você novinha jogando lá. Jogava pra caramba, jogava pra caramba, jogava pra caramba, jogava, não jogava boa, jogava pra caramba, era diferente, era diferente. E aí, a gente... eu comecei lá como, cara, auxiliar da escolinha, né? E um desses atletas da escolinha ali era o Ertas. É, ele tava, ele jogava, ele era do basquete. E aí, ali eu fiquei. Fiquei de 92 até 2007. Ali passei por todas as categorias, fui preparador físico, por isso que encheu o saco pra caramba aí dos preparadores físicos, porque acabei na minha formação também fazendo uma especialização em preparação física, em treinamento esportivo. Ali eu comecei como preparador físico das categorias já de federação, né? Do paulistano. E aí, chegou um tempo que paulistano foi convidado pra jogar a primeira divisão, nunca tinha jogado, foi convidado. E aí, aquele negócio, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Mas a oportunidade que é fazer, você tem que estar na área, entendeu? Que a gente sempre fala, tava lá, tava no lugar certo, era certo. Exatamente. Foi quando tive essa oportunidade, o primeiro ano foi mais ou menos, mas a gente conseguiu ficar, né? Porque tinha que classificar, dar dois pra um antes. E a gente conseguiu se manter na um, e aí no ano seguinte a gente fez um time um pouco melhor, que foi aquela surpresa, né? Onde o paulistano acabou surpreendendo todo mundo, a gente jogou uma semifinal com o Coque na primeira vez, que era o super time aí, né? Acho que você tava nessa época, quando a gente jogou, não, você tava fora, né? Tava, fora. Aí a gente jogou esse ano, depois no ano seguinte a gente jogou a final com o Coque também, foi uma melhor de cinco, perdemos no quinto jogo lá em Ribeirão. E, assim, ali começou a surpreender, foi uma surpresa. Fui convidado pelo Lula pra fazer parte da comissão técnica em 2004. Sim. E fiquei na seleção até 2016. Passei pelo Lula, Montio. Sim. Depois o Rubem. E aí quando saí, agora tô na seleção feminina. Mais ou menos isso. Meu Deus do céu, hein? Não, já posso aproveitar então, já que ele tocou? Eu falei só pra as pessoas entenderam como ele adentrou. É, não, é, é, porque assim, lógico, né? Você, com muitos técnicos, você acabou trabalhando assim. Qual que você acha que foi, assim, é difícil falar o mais importante, mas você se identificou mais, né? Quer falar mais, eu acredito que todos tiveram uma importância, mas qual que você se identificou mais? Ó, assim, os três tiveram algumas características que me ajudaram muito como treinador. O Lula, assim, por ser o primeiro treinador, eu nunca tinha trabalhado com algum treinador que tivesse, assim, tivesse um certo protagonismo, assim, né? Um, o que mais, assim, me ajudou na minha categoria de base foi o Agra. Eu fui assistente do Agra, né? Um abração aí pro Agra, um cara que é parceiraço. Então, ele me ajudou muito a colocar um pouco mais dessa mentalidade competitiva e como gerir grupo. E o Lula, depois, com o Flávio e o Guerrinha, eu comecei a ter uma visão melhor de começar a ver, realmente, como é esse alto nível. Então, ali, até me ajudou muito nesses anos que eu tive com o Paulistano. Depois, com o Moncho. O Moncho já veio com uma mentalidade de estrutura de jogo mais coletiva, mais europeia, de realmente preparar a equipe pra poder jogar de uma forma coletiva. Isso, acho que me ajudou muito. Agora, o Rubem, se tem alguma transformação, acho que, da minha carreira pra que eu pudesse ter êxito, assim, foi com o Rubem. O Rubem é um cara que... E eu, particularmente, eu tive muito contato com ele fora da quadra também. Porque quando ele chegou, em 2010, eu tava só com as categorias de base da seleção. Eu tava trabalhando de uma forma só com seleções brasileiras. Eu tava sem clube. Então, eu fiquei muito com o Rubem. Fora de quadra também. Então, eu tive uma... Eu conheço o Rubem mais do que só como treinador. Então, a maneira como ele pensa, que eu acho que é uma maneira muito vitoriosa. Então, isso me ajudou bastante também nessa maneira de gerir grupos, de conduzir o time pra vitórias. E como treinar também. Acho que tem muita da mentalidade, né? Do próprio estilo de jogo. Acho que isso me ajudou demais. Acho que é... Isso é uma coisa que eu falo, assim, se você for pensar, no último ano que o Rubem teve aqui, era o Rubem o treinador e três assistentes, né? Foi... Era eu, o Gustavo e o Demetrius. Antes aí do Elinho começar a ganhar tudo aqui, eram os últimos treinadores que tinham ganhado tudo aqui no Brasil. Sim. Eu, o Gustavo e o Demetrius. Mas tem essa... Tem muito dessa coisa do Rubem também. É... O pessoal sempre pergunta pra mim, né? Lógico, o pessoal... Tem uma galera que é muito crítica do Rubem aqui no Brasil, né? E eu falo, gente... Todo mundo tem o direito de criticar, porque, na verdade, o técnico acaba sendo sempre avaliado pelo resultado. Exatamente. Só que eu falo, beleza, isso aí você pode criticar quando você quiser. Mas, pro basquete brasileiro, pros nossos treinadores, principalmente, tem um antes e um depois do Rubem. Exatamente, sem dúvida. É verdade, né? Mas muito. Agora que eu tô pensando, é porque eu pensei só na parte do jogador, mas teve uma aula também ali, muito grande. Só pra você pensar, antes do Elinho ganhar. Exatamente. Antes do Elinho ganhar. Tudo que tá... Foram os dois últimos anos, né? Que o Elinho ganhou. Então, se você pensar, antes disso, os outros anos, foram quatro que eu ganhei com o Flamengo, o Gustavo ganhou dois, né? Foi. Três. Três do Gustavo. Isso. Três do Gustavo. E um do Dema. E um do Demetrio. Ou seja, os últimos oito anos foram os assistentes do Rubem. E, com certeza, cada um colocou... Vocês já conversaram com eles, vocês já conversaram com eles, mas eles têm uma mentalidade, que eu acho que mais do que o que fazer, é a mentalidade pra que você conduza a equipe... O que faz um bom técnico pra você? O que você achava antes e o que você acha agora? Cara, eu tô muito convencido disso, Gabi. Muito convencido de que é importante você saber o basquete. É muito importante. Mas, pra mim, é fundamental você saber gerir grupo. É fundamental. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Fundamental. Tá virando até... É fundamental isso. É uma coisa que não tem como. Porque você não consegue aplicar o seu conhecimento se você não consegue fazer o outro... Porque olha só que loucura que é o treinador. Eu falo isso, às vezes, nas minhas palestras. Olha que loucura que é. Quem ganha um jogo de basquete é quem faz mais pontos. Certo? Olha na estatística lá. Quantos pontos o treinador faz? Zero. Ou então, quem toma menos pontos. Sim. Quanto eu consigo defender ali, praticamente? Zero. Agora, eu tenho que convencer... Aquelas pessoas que vão fazer isso... Tanto não permitir que o outro faça e fazer o ponto da maneira que eu acredito. Então, é uma coisa muito de convencimento. É uma coisa de você fazer o outro acreditar na sua proposta e executar aquilo. Então, tenho dúvida. Pra você conseguir ter êxito hoje, num alto nível, você precisa... É a matéria-prima. Qual é a matéria-prima? São as pessoas. Ser humano, né? Sem pessoas não existe. Entendeu? Não existe jogo. Você precisa fazer com que esse cara, com que esses caras ou essas atletas, se jogam em quadra por você. Exatamente. E por isso que você não pode ter um comportamento onde você está. No primeiro momento que o jogador olha pra você e fala, ah, não, por esse cara, não. É. Você tem que ter essa mentalidade também, né? Claro. De saber que... Beleza. Isso não quer dizer não cobrar o jogador ou a jogadora. Não. Mas você também saber, principalmente hoje, o trato com o jogador, né? É você colocar os valores, né? São os valores que você acredita. Daquilo que é necessário pra que você possa ter êxito. Então, eu penso muito assim. E é claro que aí começa a ter outros pontos que você também tem que levar em consideração. Que, por exemplo, foi um grande erro que eu tive quando eu fui pro Japão. Porque você não respeita o local, você não respeita a cultura, você não respeita a mentalidade dos jogadores e você quer impor a sua maneira. Tá. A gente aprende muito, como você perguntou, dos treinadores, né? Eu aprendi muito com eles o que fazer, mas aprendi também como não fazer. Muito. Mas óbvio. Entendeu? Muito. Como não fazer também. Então, isso, quando a gente tá como assistente, a gente consegue não ser esse para-brisa aí, né? Então, você vê, às vezes, a pedrada chegando, mas não te atinge. Mas você fala, pô, essa pedrada vem desse lugar. Então, eu tô muito convencido de que essa gestão, você precisa colocar também alguns valores. O Bernardo fala muito disso. Você negocia muitas coisas e eu levo isso muito na prática também. Eu negocio tudo. O salário, o meu tempo, o tempo de treino, quando treina, quando não treina. Os valores não dá pra negociar. Porque se você começa a negociar isso, você perde os seus princípios, sua identidade e você, o grupo fica sem uma identidade. Então, eu acredito dessa forma. Tô muito convencido disso. Por tudo que passei, pelo que ganhei, vocês falaram muito assim, se você colocar meu nome lá, vai aparecer José Neto, multicampeão. Mas perdi pra caramba também. O primeiro título que eu fui ganhar de nível nacional foram 20 anos depois que eu comecei. 20 anos. Não foram dois anos, três. Não tô falando... Tô falando 20 anos. Ou seja, nesses 20 anos, imagina o quanto aprendi ali. É porque as pessoas não veem isso, né? Tipo, as redes, as redes, né? A gente fica vendo... As redes também, a gente achava isso. A gente acha que a carreira da pessoa começa a partir do momento que ela aparece, né? Tipo, ganhou, venceu, como se fosse... Às vezes acontece. O primeiro time vem e calha de acontecer. Mas isso é muito importante o que você tá falando, porque... 20 anos, né? É, eu tô convencido disso. É fundamental. E é importante você respeitar a cultura do lugar. E esse aprendizado, quando eu fui pro Japão... Porque no Japão você não... Você achou... É, porque no Japão, você imagina. Quando eu falo basquete-Japão. Agora ainda tá um pouco melhor da maneira de pensar. Mas isso foi em 2018, quando eu fui pro Japão. Em cinco anos, é isso, né? Em cinco anos, quando eu fui pro Japão. Cinco anos atrás, falava basquete-Japão. Não. Não tem nada. Entendeu? Eu tinha acabado de ganhar muitas coisas aqui com o Flamengo. Campeão do Mundo, Intercontinental, caramba. Eu vou chegar lá e vou dominar. Vou levar o Diego e falei, cara, vamos botar esse cara pra treinar do nosso jeito. Do jeito, papapá, papapá. Não respeitamos a cultura deles. Não respeitamos a cultura do treinamento deles. O ritmo. Não deu certo. Tchau, coach. Obrigado. Então, isso também foi uma forma de aprender de que você precisa respeitar o ambiente. Isso me ajudou demais a ter existo no feminino. Porque o feminino, na verdade, é como se fosse... Um outro país que eu tava entrando. Porque eu nunca tinha trabalhado com mulher. Nunca. E é... São coisas que você tem que saber lidar. Eu não digo que é diferente. Mas você tem que saber lidar de forma diferente. Não, mas já vai. Já vai que eu sei que você tem um monte de perguntas aí. É porque eu acho... Por exemplo, o Bernardo. Você falou do Bernardinho, né? Tipo, ele treinou o feminino e o masculino. Você é o único cara que eu acho no basquete... Posso estar falando uma BCA muito grande. Não, teve mais. Teve o Enio. Teve o Enio também. Mas assim, que eu posso conhecer agora. Que eu tô falando. Como que foi pra você essa adaptação? A desconfiança das meninas? Teve desconfiança? Quais foram... Até hoje. Ah, tudo bem. Isso é normal. Até hoje. Mas é normal mesmo. Mas é normal. E como que foi pra você isso? Tipo, essa mudança? É. Primeiro assim... Deixa eu contar como foi. Eu tinha acabado de voltar do Japão. Tá. Aí, eu tava na Espanha. Eu tava lá acompanhando tanto o Real Madrid quanto a seleção. Naquele momento, os clubes estavam parados porque ia ter seleção, uma janela da seleção. E eu tava lá, tava acompanhando a seleção espanhola. E aí, eles me falaram. Cara, você... A gente precisa falar com você, da CBB. Eu pensei um monte de coisa. Falei, pô... O pessoal da CBB queria falar com você. É. Eu falei, pô... Eles não falaram comigo pra me tirar, né? Agora, querem falar comigo? O que será que aconteceu? Porque ficou uma incógnita, assim. Acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui. Ficou uma incógnita. Adoramos isso. Adoramos isso. Ficou uma incógnita, né? Por que que o Neto saiu? Porque todo mundo falava que depois da saída do Rubem, quem poderia assumir? A gente conversou muito, né, Gui? Sobre isso também. Eu conversava com os jogadores. A gente... E tava, assim, bem encaminhado pra que... Porque já era uma coisa concreta de se acontecer. O Rubem mesmo falava pra mim. O Rubem falava, cara, vamos... Depois que acabar aqui, provavelmente vai ser depois da Olimpíada do Rio, tem que ser você. Ainda mais que a gente tava tendo êxito no Flamengo. Tinha ganhado, muitas coisas. Já tava sendo testado, assim. E acabou que quando saiu, saiu e... Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Só tá fora. Tudo bem. Aí, é... Eu tinha um desejo de sair do Brasil, assim. E aí foi quando eu aceitei também ir pro Japão. Mas, quando eles me chamaram, eu falei... Eles me chamaram. Por que será que eles querem falar comigo, né? Será que foi alguma coisa? Uma pendência que ficou, tal, que eles querem acertar? Mas vamos lá. Vamos lá, vou saber. E aí, quando eu cheguei lá, eles me falaram... Ah, a gente tem interesse que você pegue a seleção feminina. Eu vim aqui pensando mil coisas, menos isso. É porque eu nunca trabalhei com mulher? Então, por que vocês linkaram o meu nome a uma seleção feminina? Ainda mais a seleção, né? Que é um produto da... Exato, exato. Então, eu falei... Por que será? Bom, deixa eu pensar aí. Eu vou dar uma pensada. Não quero dizer não. Quero avaliar um pouco, né? E aí, foi o que aconteceu. Eu fui para a Espanha. Aí, estava lá vendo isso. Aí, eles me ligaram. Pô, e aí? Como é que ia ter o Panamericano? Cara, eu não quero travar muito vocês, assim. Eu... Ah, volto daqui uns 15 dias. Ah, a gente espera. Aí, quando eu voltei, fui lá. Nesse tempo, comecei a conversar com muita gente do basquete feminino. É isso que eu ia perguntar, se você teve esse contato. É o aprendizado, né? Claro. Porque, quando eu fui para o Japão, eu não falei com ninguém. Aí, eu cheguei lá... A única pessoa que eu falei para saber do Japão foi o Zico. Porque a gente tem um bom relacionamento. Então, quando eu fui falar para ele que ele ia para o Japão... Calma aí. O Zico é um... O Zico, o Zico. O Zico, o Zico. O Zico, tá bom. Entendeu? Não, o Zico é um cara que, assim, a gente tem um bom relacionamento. E, como quando você fala do Zico, o Japão... Claro. E, depois, quando eu estive com ele lá, aí eu tive a certeza que, realmente, ele é tipo um deus lá. Sabe? Então, ele me falou, cara, você tem que ir lá, é o melhor lugar. Pô, vai, vai. E eu naquela... Será, será? Porque, na verdade, a indicação para eu ir lá foi do Julio Lamas. Julio Lamas era o treinador da seleção. Sim, sim. Japonesa naquele momento. Sim. E, aí, procuraram ele e ele me indicou para esse time. E, aí, ele falou, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, ah, eu vou. Aí, tentei. Eu sou um pouco meio teimoso, assim, né, Gui? Para essas coisas. Falei, quando todo mundo fala para mim, não vai. Falei, agora que eu vou. Então, eu fui perguntar. Eu fui perguntar para as pessoas do feminino. Aí, falei com ex-jogadoras, ex-treinadores. Foi sondando, né? Foi sondando. Claro. Assim, 90% falaram para mim, assim, você está maluco, cara? Você sabe o que é, como é que está o feminino? O feminino perdeu na última Copa América. Para Ilhas Virgens, sendo completada o time com jogador de vôlei, cara. Você tem certeza. Perdeu o sul-americano, cara. Sabe o que perdeu? Faz não sei quantos anos que o Brasil não perde. O sul-americano perdeu para a Argentina. Você vai fazer o quê no feminino, cara? Pronto. Você é um cara vencedor, cara. O que você vai fazer lá? Eu linko muito com aquela história, sabe? Do cara que manda, tem uma empresa lá de sapato, quer mandar, manda dois caras para sondar o terreno na Índia. Aí, o cara voltou primeiro e falou, cara, esquece, chefe. Isso aí, você vai ficar ali, vai falir. Lá, ninguém usa sapato, cara. Aí, voltou outro e falou, meu, lá que você tem que fazer um negócio. Lá, ainda ninguém usa sapato. Você vai ficar milionário. Eu fui pelo lado do que ninguém usa sapato, entendeu? O copo é meio cheio. Exatamente. Falei, cara, se daqui está ruim, pior não pode ficar. É, exatamente. Então, foi isso. Eu conversei com o Diego. E deixa eu só fazer, você acabou de fazer essa comparação, porque você pegou um Flamengo e você ganhava toda hora. Então, você passou para os dois lados, né? Da pressão de ter que ganhar, porque você está acostumado a ganhar, e da pressão de, tipo, não... Agora, detalhe, né? Quando eu também peguei o Flamengo, o Flamengo não ganhava há um bom tempo. É. Há pelo menos três anos. É, e outra... Mas eu acho que mais de ganhar... Exatamente. Mas eu acho que mais do que ganhar, não é isso. Eu acho que ganhar, ok. Que é o que marca, como o Gui falou, são os resultados. Mas é a mudança da mentalidade e a credibilidade. Porque quem queria ir para o Flamengo naquela época, sabia que ia ficar sem receber, não ia jogar nada. Não, tudo o Flamengo se reestruturou com você. Não tem. Então, acho que mais do que isso, você pegar o Flamengo naquela época era uma coisa. Você pegar o Flamengo hoje... Hoje, compreensão. É, totalmente diferente. Mas o Gustavinho e o Marquinho também falaram, né? Que era muita pressão. Tipo, a galera pressiona mesmo, assim. É uma parada, tipo, ninguém está acostumado a perder, real, assim. Não, esquece. E eu sabia que no dia que não ganhasse, ia acabar. Eu sabia. Eu sabia. Quando eu cheguei lá, eles me perguntaram. Era a Patrícia, né? Que me levou. Falou para mim, assim, você sabe por que você está aqui, né? Eu falei, sei, vamos fazer um trabalho. Não, não é para fazer trabalho nenhum. É para ganhar. Você não ganha. Você não ganha. Não é nem, tipo... Não foi? Nem trabalho, né? Foi ótimo. Chegamos na final. Não, não. É isso. Porque é uma identidade. Claro. E eu acho que está tudo certo isso. Eu acho que tem que ter essa identidade mesmo. E é bom que você já é claro, né? Exatamente. É isso. Então, eu já sabia. Vamos arriscar. Então, voltando do feminino, eu falei com o Diego, porque o Diego já estava comigo há muitos anos, em todos os lugares. E ele... Com o Diego Falcão. Falcão. Que é a parceria... É. E ele, assim, já tinha trabalhado um pouco com o feminino. Sim. Ele falou, não, eu conheço as meninas, porque quando eu estava lá, ele trabalhou com a Janete. E quando eu estava lá, eu conheci, elas eram em categoria de base, dá para a gente fazer um trabalho assim. Ele foi me convencendo. Fui falando com algumas pessoas, também foram me convencendo. Aí eu, cara, vou pegar esse negócio aqui. Vamos. Tinha 15 dias para jogar o pano americano. E você chegou a ter... A Paula já estava na confederação? Ainda não. Não. Quem que era a diretora ou o diretor de seleção feminina? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Era a Adriana. Adriana Santos. Tá. Que ela, na verdade... Ela já estava. Ela já estava. Ela estava desde a outra gestão. E a Adriana... Eu falo que a Adriana é tipo uma mosca branca, assim. Porque ela já foi jogadora vitoriosa, né? Aham. Campeã mundial. Sim. Duas medalhas olímpicas. Ela foi treinadora de categoria de base. Então, ela entende de ser treinadora. Então, ela entende esse lado. E ela foi gestora de algumas coisas do basquete feminino. Então, ela tem essa visão. E ela me ajudou muito. Além do conhecimento que ela tem de todas as meninas que estão fora do Brasil. Ela tem um conhecimento incrível. Então, a Adriana me ajudou muito também nessa chegada. Ela foi me mostrando o caminho das pernas. E nesse primeiro momento, assim... Porque, cara, você não estava acompanhando o basquete feminino. Em questão de convocação, ela teve que dar essa mão também. Então, o que eu fiz? Aí, de novo, né? Voltando, assim, aos aprendizados. Eu escolhi uma comissão técnica que era do feminino. O único que não era do feminino, que trabalhava comigo, mas era o Falcão. Os outros treinadores eram do feminino. Ou seja, eu ia seguir muito o que eles estavam falando. Porque eles viviam o dia a dia. Era importante para mim ter pessoas que vivessem o dia a dia. Então, a única pessoa que não era do feminino, que não era desse meio, era o Falcão. Então, os outros todos eu me apeguei a eles. Adriana, Camargo, Virgil. Para que eles pudessem me auxiliar exatamente nisso. Quem são os jogadores. E comecei a assistir a jogo de feminino. Comecei a ver a LBF. Comecei a ver as meninas que estavam fora do Brasil. Comecei a conversar com elas. Comecei a ver muita coisa. Eu falei, cara, acho que pode dar algum caldo aqui, cara. E aí que a gente foi para esse Pan-Americano. Que foi já uma coisa bacana demais. Esse Pan-Americano. Vocês não ganharam, né? Não, nós ganhamos. Ganharam. Sim. E aí, bom, são cinco anos já com a seleção feminina, certo? Cinco anos. Cinco anos. Passou bastante perrengue. Muito. Mas culminou agora com essa vitória dessa Copa América que foi espetacular. Contra duas vitórias contra os Estados Unidos. Fazendo esse time bom. Então, talvez não a força principal delas, mas ainda assim um time bom, né? Jogadora que está para ser top no draft da WNB. Vai ser, certeza. Foi MVP das finais da NCAA. Foi, então. Nesses perrengues, porque daí teve não classificação para a Copa do Mundo, que é sempre difícil. Nesses perrengues, qual foi o momento mais desafiador com a seleção feminina? Ah, assim, o começo foi muito desafiador. E quando eu fui para o Pan-Americano, a gente ia jogar Estados Unidos, Canadá, tudo. E aí eles me falaram o seguinte, cara, não se preocupa tanto. E a gente entrou como quinta força. Por quê? Tinha acabado de acontecer o Campeonato Mundial que o Brasil não tinha classificado. Sim. E esse foi um dos motivos também de que eu entrei. Então o Brasil não tinha classificado e tinha classificado Porto Rico e Argentina. Mas Estados Unidos e Canadá, o Brasil entrava como uma quinta força do Pan. E ele me falou, cara, se preocupa aí em fazer jogo bom com Porto Rico e Argentina. Estados Unidos e Canadá vai demorar uns 10, 15 anos se der tudo certo aí para a gente tentar ganhar alguma coisa ali. Então eu falei, pô, e se perder de menos de 40, tá bom. Eu falei, pô, nunca perdi isso aí. Eu não lembro de ter perdido de tanto assim. Mas vamos lá. Primeiro jogo, Brasil e Canadá. E o que eu falei para o Diego? Eu falei, Diego, nós temos 15 dias para treinar, cara. Você acha que dá para a gente mudar fisicamente? Ele falou, você tá maluco, cara? Essas meninas estão jogando há não sei quantos anos, estão assim, fisicamente, que não estavam bem. Daí, para o nível que a gente queria chegar, né? Aí depois eu falei, bom, tecnicamente, pô, se elas até agora não aprenderam as coisas técnicas e fundamentos, como é que eu vou ensinar em 15 dias? Eu falei, bom, praticamente dá para a gente colocar uma estrutura. Vamos jogar assim, coisa simples. Correr por aqui, coisa simples. Sim, sim, sim. Ok. O que a gente mais pode atingir essas meninas? Aqui. A gente começar a convencer de que elas podem realmente sair desse buraco que elas estão. E assumir algumas responsabilidades. Porque é difícil você cobrar alguém e ficar sempre cobrando, a culpa é isso, a culpa é de você. Quando você tira um pouco desse peso, e foi o que eu fiz, eu falei, cara, e eu já tinha sido mandado embora cinco vezes, cara. Eu falei, tem problema, cara, sabe, que seja mais, mas pelo menos vou fazer elas acreditarem um pouco que elas podem. Ok, aí saiu o calendário, a primeira, a primeira, às vezes vou confundir um pouco os termos aí com o português de Portugal. Não, não tem problema. É, ele já passou mesmo. Saiu a tabela, saiu o calendário, mas tudo bem. Aí quando saiu lá, a tabela, o primeiro jogo Brasil-Canadá. Eu falei, bom, Brasil-Canadá. Tentar perder de menos de 40, que os caras falaram. Tá bom, vamos lá, vamos jogar, vamos fazer um primeiro amistoso, assim, contra a Colômbia. Lá na vila mesmo, vamos fazer um primeiro amistoso, jogamos com a Colômbia, deu pra jogar, legal, a Colômbia também era um time que tava melhorando bastante, só que nesse jogo a Tainá torceu o pé. E praticamente, assim, chamei os médicos e falei assim, cara, a recuperação dela vai ser difícil em três dias. Tem uma possibilidade da gente cortar e trazer outra. Eu falei, mas quatro dias, não, quatro dias ela vai poder estar... Você acha que ela consegue? Vamos fazer um intensivo, acho que ela consegue. Falei, beleza, não tem problema, porque Canadá, primeiro jogo, 40 com a Tainá. 45 sem a Tainá, bom, vamos lá, né? Fora, vamos aí. Beleza. Tainá fora, nem trocou. Primeiro jogo contra o Canadá. Aí, no terceiro, quarto, a gente fazendo um jogo duro, recuperando. Aline Moura, torceu o joelho, cruzado. Fora, fora. Já ficamos com 10 ali. No final do jogo, ganhamos. Eu falei, pô, passou muito rápido 15 anos, né? Passaram muito rápido. Cara, mas acho que foi, por isso que você fala, desafiador, mas foi um dos mais emocionantes. Um dos jogos, um dos jogos das vitórias mais emocionantes da minha carreira, eu posso dizer. Por que isso? Eu falo agora, fico até um pouco assim também. Porque, cara, quando acabou o jogo, cara, parecia que elas tinham ganhado o campeonato do mundo. Eu vi essas meninas pulando, gritando, sabe? Com a alegria delas, eu falei, cara. E elas se sentindo, mais do que isso, elas se sentindo assim, eu posso, entendeu? Eu consigo, eu não sou tão ruim assim como todo mundo fala ou como eu imagino que eu sou. Então, quando a gente apostou nessa mudança de mentalidade, a gente viu também elas acreditando. E acho que ali foi o ponto-chave. Então, pra mim, esse foi um grande desafio. Aí, depois a gente ganhou Porto Rico, ganhamos outro jogo lá que foi o Paraguai, ganhamos a semifinal da Colômbia e fomos jogar nos Estados Unidos. Estados Unidos era, claro, um time universitário, mas das 12 que estavam lá, no ano seguinte, 10 estavam na WNBA. Só isso. Só isso. E a gente ganhou. Então, quando a gente ganhou a medalha de ouro, depois de 28 anos do Brasil ter ganhado, que foi lá em Cuba, né? Sim. Com o Fidel entregando, fala português e tal. Quando foi isso, elas se sentiram, pô, a gente pode. Então, foi uma coisa bacana, foi uma coisa bem interessante. E é legal você falar isso, porque, é claro, o pessoal que assiste, que acompanha, assim, acha sempre que o momento mais importante é o que você ganha o título. E que é muito importante, é claro. Mas esse processo tem cada passo que a gente usa pra firmar o pé mesmo, né? E esse é um deles. E outro detalhe legal, assim, que na final, até quem revê a final, vê quem foi a jogadora mais importante desse jogo, da final, que ajudou. A Tainá. Que a gente decidiu e mantém ela ali. Não cortar. Então, assim, acho que são coisas, são as tomadas e decisões que a gente tem, dentro desse processo, como você falou, que vão começando a dar credibilidade, né? No trabalho, na mentalidade, nessa mudança realmente. Porque você precisava mudar. Você precisava transformar aquela mentalidade. E a gente foi conseguindo trabalhar com isso. E foi uma questão de relacionamento de vocês com as meninas também, né? Tem muito disso. Eu tava falando pro Gui, né? Eu falei assim, nossa, acho que a diferença, deve ter alguma diferença no trato de você lidar com o homem e com a mulher. Não quero entrar aqui em gênero, assim, tô falando que um é melhor, outro é ou não. Mas existe um cuidado. E eu acho que a mulher tem, e tipo, o cara chegou aqui, ele podia não tá aqui. Ele escolheu tá aqui com a gente. Entendeu? Você podia ser, que nem a gente falou, você ganhou mil coisas. O que você tá fazendo aqui? Não, você tava com elas, entendeu? Você pegou na mão delas e falou, não, vamos juntos que a gente vai conseguir fazer isso juntos. E eu acho isso que não paga, isso não tem preço que paga. Não tem preço. Isso é uma coisa assim. E o new time, né? Que é isso que você fala. E é diferente mesmo, sabe? É diferente. Me fala três coisas, sei lá, me fala algumas coisas diferentes. Alguém, um técnico chega, sempre treina o homem e vai treinar um time feminino. Primeiro, tomar muito cuidado com o linguajar, né? Com as palavras. Adoro. Com as palavras. Conta uma aqui, assim. Uma, uma só, uma só. Porque foram várias. Vamos mandar. Foram várias. Dá um exemplo. Pô, tava peda, viu? Caramba, vocês tem que defender mais duro, abaixa a bunda aí, abaixa a bunda. Tem que ter colher. Isso a gente não tem, não. Isso a gente não tem, não. É o ponto. Foi mal. Desculpa. Aí entra aquela final de série. É. É. Pô, desculpa, desculpa, desculpa. Mas elas são muito, assim, tranquilas com isso. Sim, claro. Elas entendem isso. Até porque, assim, elas querem. Quando você quer alguma coisa, as coisas que não te levam praquilo que você quer, você despreza, né? Sim, claro. Então, acho que é o que você absorve, o que você repele. Então, linguajar e que mais? É. A outra coisa que é importante você conhecer geneticamente, né? Outra, um exemplo disso. É. Chegou um dia, a gente, no pré-olímpico das Américas, que a gente ia classificar o pré-olímpico mundial, que foi lá em Paris, em Burges, na França. Quando a gente tava lá, nós jogamos o primeiro jogo com os Estados Unidos, que aí eram com todas as WNBA. E a gente foi pro último quarto, acho que, uma diferença de três, quatro pontos. A gente ganhou o primeiro tempo com todas as WNBA, Taurasi, com todas, todas, todas. Top, top. Aí, a gente jogando, e eu falando pra ela, tá vendo? Dá pra jogar com essas meninas, vamos jogar, tá? Acabamos perdendo no final. Então, ficou uma coisa, assim, boa. Nós perdemos, mas perdemos jogando, né? Competindo. E a gente sabia que um classificado ia ser os Estados Unidos, que eles não iam perder, nem pra Argentina, nem pra Colômbia. E aí, a gente ia jogar o segundo jogo, a gente tinha folga no outro dia, e a gente ia jogar o segundo jogo com a Colômbia. E a Colômbia tinha ganhado da Argentina. E a gente tava num ambiente super bom. E aí, eu falei pra elas, ó, mostrei os vídeos, só coisa positiva, tá? Vamos treinar. Já quando o treino tava todo mundo irritado. Chutava a bola e batia na outra, não sei o que lá. Chutava a bola não sei aonde. Eu, gente, calma, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, ficam tranquilas. Chamei todas elas, falei, tranquilo, fiquem bem. Eu falei pra vocês, tá tudo certo. Vocês estão estressados à toa, não sei o que lá pra passar. E eu, veio a Físio, a Bel. Neto, é o seguinte, deixa eu só te explicar uma coisa aqui. Tem um período no mês... Que elas ficam mais sensíveis. E uma coisa que eu não sabia, que, por exemplo, quando vocês ficam... Quando eu fico um tempo juntas... O ciclo... É bruxaria isso. Você não sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia. Você só para, você junta cinco pessoas aleatórias. E olha que eu tenho duas mulheres em casa, né? Minha esposa e minha filha. Você junta três e se juntar só as filhas e só as mulheres. Eu, uma pessoa da esquina, não sei o que. A gente vai menstruar depois de um mês, dois, a gente menstrua no mesmo ano. É isso? É bruxaria isso. Então, ela falou assim, elas estão... Eu falei, pô, você tinha me falado antes. Eu falei, beleza. Então, tem que respeitar. São essas coisas que você tem que saber lidar. As diferenças, elas existem. É como você lida com as diferenças, né? A gente tem que ficar nervosa. Não estou entendendo. Eu fico nervosa. Continuando. Continuando a conversa. Ele está em choque. Eu acho que é assim, são essas coisas. Mas eu falo assim, se eu falo para você... Gabi, eu sou treinador de basquete. Para você saber se eu sou treinador de homem ou de mulher, você tem que perguntar para mim. Claro. Sim, exato. Se eu sou treinador. Ou seja, basquete não tem gênero. O basquete é jogar. Entendeu? Se eu falo para você, a mesma coisa é atleta. Eu tenho que falar atleta ou atleta. Então, não tem gênero. Por que eu tenho que fazer diferenças? Entendeu? Então, acho que a diferença não faz diferença. O que nós fizemos também? Quem assiste era engraçado porque, por exemplo, o Marcelinho, ele comentava os jogos que passavam na TV. Ele sabia tudo o que a gente ia fazer. Porque eram as coisas que eu fazia no Flamengo. Sim, entendeu? Então, por exemplo, quem assiste... O meu time jogando hoje, as meninas assistem o meu time jogando lá na África, elas veem que são as mesmas coisas. Ou seja, a gente tem o mesmo conteúdo. É como você trata. Você sabe. Eu não vou pedir fazer uma jogada de ponte aérea. Claro, claro. Por enquanto, hein? E vou te dizer, por enquanto. Porque as meninas estão... É impressionante como elas estão evoluindo. Então, eu vejo que a diferença é você não fazer a diferença. E respeitar essas diferenças, essas individualidades que existem. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem tratado, que a gente tem levado e tem dado certo. Bom, cinco anos. Como você via o basquete feminino quando você chegou? E como você está vendo ele agora? No aspecto de seleção mesmo, né? Porque, claro, você não está acompanhando o Campeonato Brasileiro. Mas como é que está? É muito grande essa diferença? A gente evoluiu bastante. Eu digo assim que não é só por mim. Eu acho que porque nós conseguimos convencê-las de que elas precisavam ter uma outra mentalidade esportiva. Se elas quisessem ter êxito no alto nível. Não que elas não tivessem. Mas para o nível onde a gente queria chegar, não era o suficiente. Então, a gente conseguiu convencê-las do treinamento, que elas precisavam treinar de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Jogar com mais intensidade. E elas precisavam estar preparadas para isso. E, cara, o mérito é total delas. Não é nosso, é delas. Porque o que elas fizeram? Executaram. Como eu falei para vocês. Compraram a ideia. A gente lá no começo, a gente falou, você precisa fazer isso, isso, isso. Se elas não fizerem, acabou. E elas foram lá e fizeram. Elas pagaram o preço. Então, muitas delas, por exemplo, hoje a gente vê muitas jogadoras que já estão jogando fora do Brasil, Europa, tendo mais possibilidades. Então, é isso que eu falo para elas. A gente tem que pensar muito mais nas possibilidades que nas limitações. Se você ficar pensando muito nas limitações, você não vai sair do lugar. Então, você precisa pensar nessas possibilidades. E elas pensaram, apostaram, estão investindo nisso. Então, hoje eu vejo a seleção com mais possibilidade de atingir um nível, alto nível, de poder voltar a jogar o Mundial, de jogar a Olimpíada. muito por mérito delas, delas estarem fazendo. Porque nós ficamos com elas muito pouco. E elas que fazem isso no dia a dia. Elas compraram essa ideia. É porque isso que é importante, né, Netão? Porque as seleções são estourando 30 dias. Estourando. Estourando. Impossível. Contando a competição. Não conseguimos fazer isso. Tá bom. 20 dias. Vou te falar. Nós treinamos agora 15 dias. Senta todo mundo. A Damiris praticamente chegou lá na competição. Lá, sim. A Camila também, alguns dias antes da gente viajar. E a competição. Onde você não consegue treinar. Nós jogamos quatro jogos seguidos, na Mary Cup especificamente. Quatro jogos seguidos onde você não treina. Não. Você não consegue treinar. Com quatro jogos seguidos, por mais que você tenha tempo entre um jogo e o outro, um dia depois do outro, você joga o primeiro jogo, vai jogar o último. Nesse dia você não treina. Por quê? Porque você pensa no acúmulo. Então você não pensa nesse dia e no outro. Você pensa no quarto jogo como vai estar. E detalhe, os dois últimos jogos dessa sequência de quatro eram os piores. Era Estados Unidos e Argentina. Que era onde a gente realmente ia conseguir uma classificação melhor. Então a gente tinha que... Assim, não vamos treinar. A Damiris treinou um treino com a gente. Um. Um treino. E jogou. Mas, como ela tem essa mentalidade, como veio com essa mentalidade, ela já tinha jogado com a gente em alguns torneios. E a gente enfatiza muito os conceitos, né? Como jogar. Não é tanto a tática pela tática, o sistema. Mas é pelo conceito. Então acho que ela pegou. Ela é muito inteligente pra isso. A Camila também. Então acho que assim, as jogadoras conseguem vir com pouco tempo. Eu acho que se a gente conseguisse treinar mais, eu acho que a gente poderia ir ainda melhor. Mas isso não é só pro Brasil. Isso hoje é pra todo mundo. Todas as equipes são assim. Então já é uma coisa que a gente não pode ficar lamentando muito. Você fez um elogio muito bom pra ele. Porque você fala o tempo de cinco anos. Ah, cinco. É. Foi a postagem, né? Que assim, na verdade, é claro que é um elogio, né? Mas assim, você assumiu uma bronca que muita gente falou pra você não assumir. Uma bronca no sentido de pegar a seleção. Eu particularmente, isso, não sei se eu já te falei isso, mas fica agora aqui. eu achava que você não deveria pegar. Eu achava. Você e 90% das coisas que eu falei. E hoje, cara, você me esfregou na minha cara que eu tava errado. E mais legal de tudo, né? Porque passaram perrengues, passaram perrengues. Tipo, não classificar pra Copa do Mundo é foda. Fica fora de Olimpíada, é foda. Mas fizeram que você continuasse o trabalho. E esse trabalho de longo prazo tá pagando. Vai ter um baita compromisso agora que é um pré-olímpico. Mas, cara, hoje você olha pro time do Brasil e fala, vai. Tipo, pode não ir, mas assim, cara, dá, 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 dá. Quem que faltava desse time aí que foi campeão agora na Copa América? A Stephanie. Que foi a quarta escolhida no Draft. E tem mais alguém que tava fora? Você tinha me falado? Não, era praticamente a Stephanie, assim, que que tava com a gente mais tempo, e que a Clarissa, né? Clarissa. Clarissa que tem um tempo que ela tá tentando voltar e com algumas lesões e tal, que também faz uma diferença grande. A outra que também foi muito bem lá no pré-mundial foi a Nani, que também teve uma lesão e tá recuperando da lesão, teve uma cirurgia. Então, assim, a gente tem, antes, pra eu escolher 12, cara, eu falava, meu Deus, eu escolhi as seis e falava, e agora as outras? Agora hoje, pra eu escolher 12, cara, é difícil. Os últimos cortes, muito difíceis. Então houve uma evolução no basquete feminino? Houve. Sem dúvida nenhuma, Gui. Sem medo de errar. Houve. Agora, assim, quando a gente vai ficando mais velho, né, e a gente vê que a gente tem mais anos pra trás do que pra frente, a gente, a gente começa a tomar decisões melhores, né? E, assim, uma das coisas que a gente, pra eu tomar decisão, por exemplo, pô, por que você pegou? Por que você foi pra África? Por que você foi pro Japão? É que, assim, eu tenho um propósito muito forte, assim, na minha cabeça. Eu quero deixar, e isso aconteceram também nos outros times que eu peguei. Também não falo muito isso, assim, mas aqui a gente tá no ambiente que vocês estão me deixando muito à vontade pra falar coisa. É, assim, eu coloco um desafio de tentar deixar o lugar onde eu tô melhor, um pouco melhor do que quando eu peguei. Entendeu? Então, eu tenho esse desafio. Então foi, assim, quando eu fui lá pro Japão, apesar de não ter ganhado mais, criou uma mentalidade diferente lá. foi, assim, quando eu fui pro Flamengo, eu tava no Paulistano. Sim, sim. Depois o Flamengo, depois quando eu fui. Quando você chegou em Joinville? Não, Joinville ia acabar o time. Aí os caras me chamavam, e o Rubem falou pra mim, você tem que pegar o time, porque eu tava fora. Eu não tinha dirigido, foi o meu primeiro NBB, aquele acho que foi NBB 4 lá. Sim, sim. Foi o primeiro NBB, já tinha 4 anos que tinha NBB e eu nunca tinha dirigido. Então o Rubem falou, não, você tem que pegar, porque você tem que voltar a dirigir time aqui no Brasil. Aí me ofereceram Joinville e aí eu falei, cara, vou pegar. E ali foi uma coisa também que foi a que apareceu pro Flamengo. Então, assim, o feminino foi a mesma coisa. Eu quero deixar o lugar onde eu tô um pouco melhor. Independente se depois eu vou sentar na sombra da árvore ou não, mas a semente ali tá plantada, né? Hoje eu sei que, por exemplo, o Flamengo hoje senta numa sombra muito boa. O Ipezão gigantesco, né? Tem uma sementinha ali que é ok. Acho que é legal. Acho que faz parte do negócio, né? Eu até acho que é um pouco pro outro lado. Porque quem chega ali já chega com uma pressão. Além, né? Porque você deixou um... Quatro anos você ficou? Quatro anos seguindo. Eu fiquei seis. Você ficou seis anos. É, então. Você deixou o quê? A quantidade de título ali e o cara que chega e fala, hum, tá meio russo pra mim aqui, né? Mas acho assim, é legal porque você vê que você fez alguma coisa boa. Eu fui visitar agora, eles me convidaram pra visitar o Museu do Flamengo. Cara, foi um negócio que eu saí. Ah, eu vi, eu vi. E eu levei meu filho, tudo assim. Minha filha tava também. Cara, eu olhei assim, eles... Eles lembram, lembram, né? Lembro. Lembro, lembro. Lembro. O Matheus tava comigo em todas, né? Ele tava bem novinho. E assim, é uma coisa que você vê todo mundo falando bem, assim, pô, foi legal. Entendeu? Valeu a pena. Valeu a pena. Então, fica muito mais na memória as coisas boas do que as ruins. E do feminino, acho que é importante falar também, não classificou pro Mundial e tal. Primeiro, vamos lá. Acho que é importante saber isso, né? Não, claro. Como que é o masculino como é o feminino. Totalmente diferente. Claro. Quantos são no masculino? Quantos times tem agora, Gui, pra disputar o Mundial? 32. 32. No feminino são 12, cara. E agora aumentaram pra 16 porque teve essa pressão. Mas eram 12. Quando você joga o pré... E como você classifica pra esse campeonato? Você classifica de uma forma continental. Sim. Continental. O Brasil, pra ele jogar o Mundial, ele jogou com os times da América. Do continente. Estados Unidos e Canadá. Nós não. Nós jogamos o continente, ok. Agora você joga uma classificação pra ir pro Mundial entre as 16 melhores do mundo. Ah. Do mundo. E não tem... Ah, esse aqui tá classificado, vai com times... Não, todos. Não, agora pra Olimpíadas, você tá falando. Os dois. Pro Mundial também? Pro Mundial. A gente já joga o Mundial, se for ver. E ao invés de ser com 32 equipes, são com 16. Ou seja, é mais selecionado ainda. Entendeu? O feminino é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, a gente vê assim... Quando a gente jogou lá e não classificou, ficou uma certa frustração, vamos dizer assim, porque nós alimentamos uma expectativa. Porque a gente foi campeão pan-americano, medalha de bronze, que fazia tempo também, medalha de bronze da Mary Cup, que perdeu só pros Estados Unidos e Canadá com as meninas da WNBA. Porque a Mary Cup, ela joga com as meninas da WNBA, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. E depois foi o Brasil. E nós batemos o Porto Rico por 30 pontos em Porto Rico. E fomos jogar a classificação com quem? Com o Porto Rico. Então, a gente alimentou essa possibilidade. Mas, desde o início, eu acho que vale a pena também falar, a CBB foi muito honesta comigo. E foi muito fiel ao que prometeu pra mim. Porque elas falaram pra mim, a gente quer você pro ciclo de Paris. Acabou. Essa dia... pra você ver como tava, assim, tão ruim a imagem, né? Que a própria entidade falou, ah, esse de Tóquio, vamos fazer o que dá. Mas, só que quase deu, por quê? Porque a gente alimentou essa expectativa e conseguimos comprar, elas compraram essa ideia. Então, é muito difícil você classificar pro Mundial e pra Olimpíada são 12, já são, já é normal, 12. É difícil mesmo. Mas, a forma como você classifica no masculino e no feminino é diferente. Mas, fica tranquilo, porque, assim, se tem uma seleção que a gente confia, é a feminina ganha alguma coisa. E a gente tava aqui com a Alessandra no mesmo dia que o Gustavinho tava, eles iam começar a treinar também. E aí a Alessandra sentou aqui, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. E aí ele falou, vai lá falar com os meninos. E ela, e ela, tipo, tipo, fez assim, aí ele olhou sério e falou, não, não, vai mostrar lá como que se faz. E aí, a gente começa a ter dimensão do que é o basquete feminino nesse país. O que essas mulheres já conquistaram pra esse país. E ninguém, não vou falar que ninguém valoriza, porque a gente valoriza, mas assim, é muito difícil. Essas mulheres, cadê? Mudou a vida delas? elas falam, não, e assim, são mulheres que conquistaram medalhas olímpicas, entendeu? A gente tá falando de uma janela campeã mundial. você tem ideia que essa American Cup, é que não teve tanta reprodução. O que? A gente tá bicho, o que? Não tem muita coisa assim, mas, cara, a hora American Cup, você jogar com o Canadá e com os Estados Unidos, ah, mas os Estados Unidos era time, vamos ver, o ano que vem, você olha, vê quantas jogadoras dessas que nós jogamos, quantas elas entraram na WNBA, e olha quantas do Brasil tem na WNBA, entendeu? Então, essa é a proporção que você faz, né? Acho que isso é interessante da gente ver, então, e ganhar, nunca, o Brasil ganhou duas vezes os Estados Unidos nessa competição, até porque os Estados Unidos nem jogavam quando o Brasil ganhou, porque antes, se usava essa competição pra classificar, por exemplo, jogava American Cup pra classificar pra Olimpíada, já era o pré-olímpico. Estados Unidos, como era campeão mundial, já nem jogava essa competição. Isso. Então, essa competição era sem Estados Unidos. Tá. E agora, não só tinha Estados Unidos, como tinha duas vezes. Entendi. Então, acho que, mesmo assim, dependendo de como for, você ganhar duas vezes dessa seleção, por mais não sejam as principais jogadoras, é um efeito. Sim. Acho que é uma coisa interessante, assim, pro Brasil. Ele é bom mesmo, ele já tô lá, já tô com elas ali, já grisando. Vamos, porra! Fevereiro, fevereiro tem que ganhar, fevereiro. Não, só vamos. Só pra explicar um pouquinho pro público aqui, agora em fevereiro tem o pré-olímpico, que vai ser um pré-olímpico mundial. Isso. São quantas equipes? São dezesseis. Pra classificar? Ele já falou. Doze. Ele tá falando mundial, agora é a Olimpíada, que é igual. É igual. Ele falou igual. É, então, mas aí já, só que dessas dezesseis, vai jogar já os Estados Unidos. Vai jogar todo mundo. e vai jogar a França. Vai. Mas as duas já estão classificadas. Já estão classificadas. Então são quatorze times pra dez vagas. Exatamente. Quer dizer, é difícil, mas... Mas vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Porque são, são, aí são quatro grupos, são quatro grupos de quatro. Isso. Então, cada um, na verdade é um quadrangular. Tá. Você joga um quadrangular agora. Aham. Certo? E aí eles fazem esse sorteio pelo ranking. Então eles colocam lá os quatro potes pelo ranking, tá? E aí você, vão colocando, fazendo sorteio lá, pote um. Aí vai cada um cabeça de chave. Bá, bá, bá. Pote dois. Aí entra nesse outro. Pote três. Vão entrando. Pote quatro. Eu, assim, pelos cálculos, porque agora só falta a América definir quem são os outros dois. Porque um já é Estados Unidos e nós. Aham. Então faltam, agora vão jogar o pré-olímpico das Américas em novembro. Tá. Que joga Canadá, Porto Rico, Colômbia e Venezuela. Só esses quatro. Só esses quatro. Daí saem dois pra se juntar aos outros quatorze que já estão classificados já. Tá. E o Brasil ali, a possibilidade do Brasil disputar, tipo assim, nós vamos estar no pote três pelo ranking, nem possível a gente estar num pote três. quem está no pote quatro ali vai ser Senegal, que não vai cair na nossa chave porque os africanos não caem na nossa chave. Por quê? Tem Nigéria que vai estar no pote três também. Então quando eles sortearam o pote três, a Nigéria vai pra um, nós vamos pra outro. E quando sorteio Nigéria, Mali já vem automaticamente. Mali não, desculpa. Senegal, o outro africano. Então, por quê? Porque eles querem garantir que vai ter um africano. Porque se fica um em cada grupo, pode ser que os dois não classifiquem. E a Olimpíada tem isso. Tem que ter pelo menos um de cada continente. Até outra coisa interessante de falar, nós não fomos pro Mundial, não foi por uma questão desportiva. Foi por uma questão administrativa e política. Por quê? O que aconteceu? Quando classificaram lá as doze pro Mundial, o Brasil ficou em décimo terceiro. o Brasil foi a décima terceira melhor equipe do pré-mundial. Só que entrou o Porto Rico por uma questão lá que do grupo de Porto Rico saiu e entrou o Porto Rico. Não me pergunte por quê. Porque Porto Rico foi o último. Na minha cabeça é o seguinte, você faz um torneio classificatório pra uma competição. Tem que prevalecer o quê? O torneio. Tem que prevalecer o torneio. Aí colocaram, o Porto Rico que era o último desse torneio, colocaram lá porque disse que era da mesma chave. Ok, vamos lá. E depois, quando teve a punição da Rússia, a punição da Rússia não, quando teve a punição da Nigéria, Mali, que ficou em penúltimo, colocaram Mali pra garantir que tivesse um time africano. Entendeu? Então nós, como décimo terceiro, nós não classificamos e acabou classificando o décimo sexto e o décimo quinto. Nossa. Entendeu? Então é uma coisa assim que você fala, ali não estavam as doze melhores. Porque teve um torneio antes que o Brasil estava melhor do que eles. Então assim, a gente tem um pouco dessa ideia, mas é como tem que ser. E vão ser quatro grupos de quatro, os três melhores estão classificados com a exceção dos grupos que tem em França e Estados Unidos que já vão classificar dois. Exatamente. Dois e mais eles. Mais eles. E ali, por essa configuração, eu acredito que nós vamos brigar ali, que vão estar no pote quatro. Vai ser Hungria, Nova Zelândia, Senegal, que não vai estar de jeito nenhum, e Alemanha. Então acho que vão ser esses três que vão ser as equipes que nós vamos ter que brigar ali. para poder classificar, deixar eles para fora. Entendi. Vai ter Espanha, que era forte. Quem mais da Europa? A campeã europeia foi? Bélgica. 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 É o time forte. Eu lembro que a gente fez aqui também. Bélgica campeã europeia. Esses times são bem fortes. Então Estados Unidos, França, Bélgica, Espanha são bem fortes. Aí depois você vem China, Austrália. É, Austrália é forte também. Muito forte. São times que... Canadá vem muito forte também. O Canadá vai ter que classificar agora, né? Ainda não está classificado. Primeiro de tudo. Mas eu acredito que vai classificar. Vai ser Canadá e Porto Rico. Muito difícil Porto Rico não classificar. Eu queria... Já estou nervosa. Tá. Já está bom. Mas eu queria, quem já está encerrando, estamos terminando, que a gente não passou para a fase atual dele. É, boa, boa. E o que tem a ver com a Live Sport. É, a gente falou no começo. E aí você passou, você foi para o Japão e do Japão você foi para onde? Aí eu... Aí fui para a África, né? De novo, o que você vai fazer lá? Maravilhoso. Bom, para a África foi o seguinte, foi um desafio... Estou em Angola, né? Um desafio que estava... Uma nova competição na África, que era a Ball League, que é Basketball African League, que é totalmente gerida e é um produto da NBA. Então a NBA está fazendo essa competição, é como se fosse a Champions da Europa e América. É a NBA que tem a gestão de tudo isso. Claro, junto com a FIBA, porque é um torneio FIBA, né? Champions é um torneio do continente e a FIBA, mas quem faz toda a gestão é a NBA. Então, eles queriam... Angola, como é o país do basquete na África, eles queriam fazer um time forte. E esse time que eu fui, que é o Petro de Luanda, ele tem um rival muito forte lá, que é o 1º de agosto. E eles estavam ganhando muitos anos. E aí o Petro, como foi o ano do Covid, não terminou, só que o Petro estava em 1º e eles que foram para essa competição. E eles queriam melhorar, ter uma chance e tal, e foi quando eles me contrataram. E eu fui para lá, mas para essa competição, que foi o 1º ano da BOL. E aí depois, fiquei 1 ano, 2, 3, agora estou indo para o 4º. Aí em Angola, a gente ganhou todas as competições, todas são... Cada ano, você tem... O Gui deve saber bem disso, você não tem só o Campeonato Brasileiro, você tem outras competições. E lá eles chamam a Super Taça, que é no início da competição. E depois tem a Taça de Angola, que envolve o país todo. E é como se fosse a Copa do Brasil. Sim. E foi... A gente ganhou todas essas competições nesses 3 anos. Então em Angola, a gente está... E é forte mesmo o baquete lá em Angola? É, em Angola é o primeiro esporte. Então é como se fosse... Existe isso em algum lugar? Em Angola é... É assim, outro lugar que eu tinha visto isso e o Gui sabe bem é na Lituânia. Lituânia é... Lituânia também é o primeiro esporte? Mas assim, disparado. É. E aí em Angola é isso também. Em Angola... Agora o futebol está começando e por causa do Petro também que está jogando essa Champions Africana e tudo, está um pouco de... e eles estão investindo muito dinheiro nisso. Então é... Eu vejo que, assim, o basquete lá é muito motivante. Você vai nas finais nesses jogos duros não precisa nem ser final. Tá. Quando joga? Quando dá gosto. Envolve o país. É um negócio... Você vê, tem... Nesses jogos o presidente da República está sentado assistindo. Ai, que legal. É um negócio assim... Demais. Chama muito, muito a atenção. É um negócio bacana. E tem a ver com a Live Esporte porque a Live Esporte está estruturando todo um canal de televisão lá, a parte de esportes, né? Então... Live Esporte vocês acham o quê? Você acha o quê? Eu já estava com pouca coisa aqui trabalhando com a gente pra galera. Vamos ir lá. Vai fazer um chuá lá, ué. O que você acha, Gui? Ó, Live Esporte. Fazer um chuá lá. Estou chateada porque quero ir lá. Né? Não, mas é legal assim, por exemplo, até mesmo lá na... Aqui é a Rede Girassol onde eles estão, né? Aham. E lá tem essas mesas redondas que a gente vê do futebol tem do basquete. Olha, eu já fui algumas vezes lá. É bacana. Mentira! É legal. Parece que a gente vê a tarde que a galera fica assim de futebol de basquete. Três, quatro especialistas e tal. Mentira! É, e o rádio é muito forte lá, né? Aham. O rádio é muito forte. E tem também, na Rede Girassol também tem a rádio. E eles fazem esses programas de rádio que discutem, por exemplo, a gente vê do futebol lá e do basquete. E a sua chegada lá? Você falou que no Japão você teve a dificuldade cultural. Como é que foi essa sua chegada com essas diferenças culturais? Ah, eu sabia primeiro que assim, é difícil, né? Porque é um país que o esporte é o primeiro esporte. Então, eles são vencedores. Então, eles já têm essa mentalidade vencedora. Então, é difícil quando você chega, né? E você não é um cara que é talvez um super astro, vamos dizer assim, é difícil pra eles. Entendeu? Aceitarem algumas mudanças. Então, tem que... Isso foi o aprendizado do Japão. Vamos devagar, vamos respeitar a cultura. Vamos aí, pouco a pouco. assim, me apeguei bastante aos assistentes que também são angolanos. E é legal, assim, foi bacana porque os meus assistentes, quando eu cheguei, dois deles foram jogadores. E jogadores que jogaram aquele jogo contra o Dream Team pela primeira vez. Lembra o primeiro jogo do Dream Team? Em 92. Em 92, foi Estados Unidos e Angola. Lembra? E os dois estavam. E eram dois jogadores, assim, que são bem conhecidos lá e são caras que entendem essa cultura. Então, eles me ajudaram muito nessa chegada. Nessa chegada, eles me ajudaram bastante. Ah, por aí não vai tão assim, esses caras são assim e tal, respeitando a cultura. E deu certo, assim. A gente foi convencendo, foi ganhando também, que acho que é importante. É, isso é. A coisa foi dando certo. Até porque você falou que nem no Flamengo, né? Você chegou lá também com o tempo que ganhar, né? É, exatamente. Flamengo, não tem história. E lá mais ainda. Lá é muito, lá assim, é impressionante. Sai na rua, é mister pra cá, mister pra lá. Você jura? Que legal. É bacana. Até uma curiosidade. Teve um dia que eu saí com o presidente. Eu saí com ele e aí a gente estava no carro, nós fomos num evento e a hora que chegou, o presidente estava na frente, atrás. O presidente do time? É, do time. Ah, tá. Eu acho que era o presidente também. Calma, calma, calma. Eu estava atrás, ele estava no banco de trás, aí o cara pegou, ah, por favor, se identifique e tal. Daí ele, ah, o presidente e tal. Daí ele pegou, ah, o quê? Aí ele chegou atrás, mister? E aí, mister? Ah, o presidente do time falou, pô, se eu soubesse, ele deixava você aqui na frente. Ele nem ia perguntar quem é. Ele já ia liberar lá de uma vez. Você está conhecido aí. Conhecido porque está ganhando. Imagina se estivesse perdendo. Então... Não, você não conhece a palavra. É, pois é. Você já não bate. Então, posso fazer a minha última? Pode, Guilherme. Bom, agora você está muito bem lá em Angola, mas um eventual próximo passo. Você volta para o Brasil, você quer continuar numa experiência fora do país. Qual é o seu próximo passo depois da Angola? Primeiro, eu defini, assim, que esse ano, eu fiz um ano só, mais de contrato, né? Eu sempre faço de dois em dois anos. Mas, esse ano eu fiz de um só, até porque acaba a gestão desse grupo que está lá, do clube. Depois, assim, não sei, cara. Eu quero ver muito com a minha família, assim, como vai ser. Meu filho, preciso dar mais oportunidades. Eu quero ver um pouco mais de oportunidades, assim, para eles. Apesar de que, assim, é muito bacana lá, com esse evento da BOL, porque abrem algumas possibilidades, né? Eu fui, por exemplo, para a Summer League, que eu fiquei com o Thiago lá no Brooklyn. Sim, sim. Foi pela BOL, né? Foi pela BOL que eu fui. Porque a BOL que me indicou para ir, e eu ia agora nesses últimos, mas bateram as datas com a seleção. Então, eu não pude ir para a Summer League. Mas, assim, abre essa possibilidade, entendeu? De estar em alguma coisa, não especificamente de NBA, mas uma de League. Tem essa possibilidade. Com o feminino também, abrem algumas portas, né? Principalmente de college, de NCAA. WNBA, a gente já conversa com algumas, assim. Tenho conversado bastante com o Fábio Jardini, que acho que... Sim, ele veio ontem aqui. Veio uma semana para trás aqui. Gabriela, vamos fazer, vamos fazer. Falei que a gente está gravando antes esse negócio. É um cara, assim, que também tem me ajudado bastante, nesse sentido, assim, porque ele conhece mais do que ninguém esse mundo do feminino. E, assim, a nível internacional, ele é um cara que tem muito conhecimento e muito network. Eu já falei que ele ia ser meu agente, se eu jogasse, porque eu amei ele e você ia ser muito meu parça, também, se você fosse meu técnico. Ele é um cara bacana, assim. Um cara que tem me ajudado bastante nisso. Então, tem essas possibilidades aí. Então, ainda não defini muito, mas eu tenho um desejo muito grande, muito grande mesmo, de poder dirigir na Europa. Eu queria dirigir um campeonato europeu. É que é um mercado fechado. A gente conhece os caras. É duro de abrir, né? E não é por sua capacidade, não, porque você tem. É que eles são fechados, cara. Eu tive, nesses últimos anos, algumas possibilidades, assim. Mas como eu tenho esse... Cara, eu também, aquilo que eu falei, a gente começa a se apegar em algumas outras coisas. Eu tenho uma gratidão muito grande por Angola, por esses jogadores, pela estrutura, pelo Petro, pelo vice-presidente, que é um... Cara, o cara virou como meu pai lá, doutor Anselmo. O cara que cuida, assim, de mim, como ninguém. O cara que eu admiro muito, assim. Então, tem essa gratidão, assim, por eles. Então, eu não quis, assim, também, por alguma coisa. Mas, eu penso. Eu penso nessas possibilidades, sabe? Mas, por enquanto, quero fazer bem esse último ano. Quero ver se consigo dar esse título pra eles, da bola, que não é fácil. A gente, no primeiro ano, foi terceiro. Quando ninguém esperava nada. Foi o primeiro ano da Liga, né? No segundo ano, a gente jogou a final contra o Monastir, da Tunísia. A gente acabou perdendo a final. Esse último ano, agora, todo mundo achou bom. Primeiro ano foi terceiro. Segundo ano, segundo. Esse aqui. E a gente tava bem, cara. A gente foi... Terminou a primeira fase invicto. Era a única equipe invicta. A gente ganhou do Alali, que foi o campeão lá no Egito, na terra deles, lá na cidade deles, na quadra deles, lá com a torcida que é mais do que fanática. A gente conseguiu ganhar. E aí a gente perdeu na semifinal. Então ficou... Eu me sinto, assim, na obrigação de tentar, sabe? Mais uma vez, de fazer o negócio acontecer. Então vamos ver agora esse ano. Isso é o que tá mais forte na minha cabeça mesmo. Que legal. Junto, claro, né? Colocar o Brasil numa Olimpíada. Eu já tô lá. E é isso. Ou seja, que temporada te espera, né? Essa temporada é muito desafiadora. A gente consegue ver esses jogos? Não, né? Tem como... Eles passam, assim, nos canais... Eles têm nos canais de Facebook do clube, da federação. E agora esse ano parece que eles estão querendo fechar com alguma... Até a Rede Irasol tava pra ver isso aí, de transmitir. Fala aí, meu pai! Fala aí pra nós aí! Ajuda a nós aí, hein? Fala, bora aí com os tios aqui. Quer ver basquete? Que a gente tá querendo. Até eu vi, assim, também. Aqui, essa camisa é uma das coisas, né? Que tem uns movimentos da Ball. Esse aqui é o For Her. Eu vim até por causa do feminino também. Tem um dia lá da Ball, tem um dia da competição que eles fazem esse dia, dia For Her, que é de empoderamento da mulher. E eles fazem, assim como tem a NBA Cares, eles fazem da For Her, que é com toda a visibilidade pra mulher. Então eles fazem o dia todo, assim. em todas as equipes, os treinadores jogam com essa camisa, independente do time. Você não joga com a camisa do seu time. Ah, que legal! Você joga com isso e todos os jogadores com a camisa de aquecimento, um símbolo grande desse aqui, escrito For Her. Então é uma coisa bacana, assim, que eles também, numa competição masculina, eles enfatizam o empoderamento da mulher, que eu acho que é bacana. É de você ter esse viés, assim, E essa visibilidade também, né? É, do respeito também, porque na África também é muito complicado essa questão. Sim, né? Então acho que eles têm muito essa... É, NBA. NBA, você sabe que eles têm... Não é só o basquete, né? Então é... Tem isso, tem isso, tem a For Her, tem o Dia da África, que coincide com o Dia da África mesmo que eles fazem. Que loucura, né? Eles fazem o dia... É um lugar que a gente não tem conhecimento zero, assim. Que bom que você tá lá. E é muito bacana. Muito bacana mesmo. Olha lá, deixou outra sementinha. É isso. É isso. Vamos lá. Só agradecer. Acabamos o nosso tempo. o senhor volte aqui quando você se classificar. É, voltar da Olimpíada. Voltar pra ir pra Olimpíada. Quando tiver indo pra Olimpíada a gente vai estar grisando com ele ali, ó. Que chuto. Todo o nosso amor e carinho que você é muito especial pra gente. Pra mim vocês também. Volte sempre que você, a gente, sério, a gente torce muito por você. Menos quando você tava no Flamengo. Eu não quero falar sobre isso. mas com a Seleção Feminina eu sou, sério, a gente torceu muito e é muito lindo ver o que tá acontecendo. A gente torce muito e eu vou também, já que você tem contato com o outro fábio aqui, ontem, outra semana. Calma, galera. No último programa. No último programa. É, porque elas somem. A gente quer trazer... Somem não, Tadinho. Elas treinam aqui. Elas treinam umas doidas. Mas eu quero trazer elas aqui. Algumas pra gente conversar. Então já me liga. Vai lá, Deus. É só uma brincadeira. Não, eu agradeço demais, assim. Eu acho que tudo... Só pra finalizar. Eu sigo uma coisa que o Cortella fala muito bem isso. E eu levo isso pra mim, assim. É você... Tem uma maneira de você ser eterno. Porque um dia todos nós vamos, né? Não tem jeito. Mas só tem uma maneira de você ser eterno. Quando você fica em alguém, em algum lugar, né? Você deixa alguma coisa sua. Quando alguém olha pra você, sente o seu cheiro, às vezes, ou vê alguma coisa que você fez. Aquilo tá eternizado. Então, eu penso muito nisso. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas o lugar que eu vou, eu quero deixar alguma coisa, né? Uma semente, pra que depois alguém fale, pô, isso aqui valeu a pena. Por isso que quando eu fui ali no museu do Flamengo, que eu vi, pô, ficou bacana. Que isso? Ali ficou bacana. Ficaram algumas coisas boas, né? Perdemos, tudo, mas muitas coisas boas ficaram. Então, é uma realização. É isso. Acho que eu tô tentando levar a vida dessa forma agora. Maravilhoso. Só agradecer, né? Só agradecer. Foi demais mesmo, assim. E a conversa maravilhosa. Quando é maravilhosa, passa rápido, né? E assim, muitas histórias, né? Você tem rede social, né? Tenho. Então, já siga as redes sociais. Neto Basquete. Neto Basquete. Ó, porque o tempo que eu fiz, eu sou muito boa. Segue ele. Lá você passa alguma coisa? Algumas coisas, tipo... Muito da África, muitas das coisas. Tem umas coisas bem bacanas lá. Isso aí, quando a LiveSport tiver transmitindo. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó, falou lindo. Vamos lá. Vocês, a gente vai ter acesso. Pra você ver, né? Claro. É isso que a gente fala também, né? Pra gente poder ter acesso. É isso. Meu Deus, adorei. Sigam todas as nossas redes sociais também. Vou repetir todos os recadinhos que eu já fiz lá no começo do programa. Deixa o comentário também, né? Deixa o comentário. É, isso aí. É nossas redes sociais. As redes sociais do canal Choque, como eu falei aqui, vai ter muita gente da hora. Isso aqui, você deve estar vendo em setembro. Acho que provavelmente a gente tá aqui. É. Não vamos falar da data. Mas vai vir muita gente legal. Porque meio do ano, como a gente falou. A gente aproveita. É ano que todo mundo tá de férias, né? Que a galera, né? Tá aqui, tá no Brasil. Então a gente tá chamando todo mundo. As redes sociais da LiveSport, que já já vai ter transmissão do campeão. Na verdade, eles têm muita coisa, né? Eles têm muito conteúdo. Então sigam as redes sociais deles também. A Cateol, que é a nossa parceiraça, como apostar no campeonato. Tem, não é? Provavelmente. Provavelmente. Mas a gente vai averiguar isso. Provavelmente, a gente vai averiguar isso. Mas se não tiver, lança. Se não tiver, vai dar. A gente lança. Mas deve ter. Deve ter, porque tem a África. Porque você acha que todo mundo tem lá. Tem que ter o mundo inteiro. Não vai ter. Então. A BOL, com certeza, tem. Com certeza. A BOL, certeza, tem certeza. Certeza. Porque quem que é? Quem que é do outro? Você falou, quem que é dono da BOL? NBA. Não, mas você não falou que é a... As pessoas que são meus sócios. É. Lu ou Dengue, Noar, Mutombo. Mutombo. Só a gente... Então vai ter. Certeza. É isso. É do mais sem mais. É isso. A verbo. A gente se vê. Quinta-feira que vem. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.